Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem, tudo maravilhoso na sua vida e eu prometi que eu ia fazer uma maquiagem usando os produtos que eu comprei na 25 de março que foram super baratinhos, se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link aqui em cima ou desse lado, que vai estar tudinho as compras que eu fiz na 25 de março, tem mala, tem bolsa, então tudo que eu comprei os cílios postiços, esses daqui assim ó, vou fazer tudo aqui, tá? Eu espero muito que vocês gostem, cliquem em gostei, se inscreva e comentem aqui embaixo se vocês já foram na 25 de março, se vocês conhecem a 25 de março e se vocês sabem o quão barato é a 25 de março vocês não estão entendendo, então bora lá gente, eu vou começar, eu não comprei bases, eu vou usar essa base aqui que eu sempre uso, é da Bezel eu comprei essa esponjinha aqui, da Real Love, vou usar o primer aqui, esse daqui gente, ele é da minha meia ó, vou espalhar aqui, será que eu passei muito? Meu Deus, deixa eu aproximar você pronto parece que não me aproximou, mas tudo, tudo bom ele tem um toque acetinado, ele não deixa a pele sequinha, o que pro meu caso é muito bom, porque minha pele é super seca e eu não vejo tantos produtos que fazem muito pra pele seca, é muito pra pele oleosa e tudo mais mas pra pele seca eu não vejo tantos produtos assim, mas eu gostei da textura dele bom, agora a gente vai passar a base com essa esponjinha aqui ela deforma um pouco, ó, tá vendo? Ela demora um pouco, ó, tipo, pra voltar, não sei se dá pra... tá vendo? ai, eu vou me olhar aqui no espelho, não sei ai, eu não gosto, não gosto dessa textura, não gostei olha gente, a diferença, olha a diferença, tipo assim, isso daqui é uma esponja mesmo, sabe? é a textura de uma esponja, essa aqui é a textura de um... daqueles bonecos, sabe? ó, 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 não gostei da textura, não gostei, nem um pouco ó, não gostei, é, não gostei dessa esponjinha não gostei, eu sou uma pessoa muito chata e muito sincera, gente não vou falar, ai, é maravilhoso, porque não é não, é bem ruim eu uso esse daqui da Natura, aquarela, porque eu também não comprei corretivo o que eu comprei, duvidei que era da Uni Makeup, eu acho eu sou uma pessoa bem seda e se... será que dá pra vocês verem? eu vou ter que comprar uma ring light mas eu não sei se eu compro a LED ou aquelas casalampadas, sabe? tipo camarim não sei qual que ilumina melhor esse corretivo é dando cor na pele, gente eu não tenho corretivo mais claro com a minha pele, assim só se for transparente, porque não tem, gente, não tem esse vai ser que ser esse entendeu? já não é culpa minha aí eu comprei o pó da Belly Angel, gente, foi 4 reais esse pó aqui eu acho, não é dá uma olhadinha lá no vídeo que eu eu já estou esquecida pincel pra pó eu comprei esse daqui, mas é mais pra pôr aqui e aqui e aqui olha que pincel lindo, Brasil olha que pincel maravilhoso olha... é dourado aqui, não dá pra ver, mas é dourado, tá? olha que pincel lindo, maravilhoso maravilhoso acho que... não lembro quanto foi, tá? então... dá uma passadinha lá, ó ele é bem fininho tem um cheiro... é, dá um cheiro normal nós vamos... deixa eu ver... vou passar um blush eu vou passar esse blush aqui eu tô com um quarteto de blush que eu soube assim tá aparecendo esse blush aqui foi super barato, gente não lembro quanto foi mas foi barato eu não comprei pincel pra blush vou usar esse mesmo eu não comprei bronzer então essa maquiagem vai ficar sem bronzer ah, vai dar um sorrisinho assim será que tá chinelado, gente? meu quarto tá escuro na câmera parece que tá mais chinelo que tudo mas aí a gente vai acertando, né, bebê? aí, ó a gente tem essa paletinha aqui de iluminador eu vou tacar iluminador agora esse é o outro pincelzinho também que eu comprei pra iluminador eu até pensei que era pra sombra, gente mas aí eu falei tava escrito pra iluminador mesmo ele tá pra iluminador eu vou molhar aqui, ó vou molhar ele eu vou passar no meu rosto que cor que eu escolho? eu vou misturar essa aqui não, essa aqui e essa aqui embaixo doelado com branco será que vocês estão vendo? o iluminado será que dá pra ver, gente? eu tô meio cega, meu Deus que eu não tô enxergando e iluminado sempre é bom bom pro olho, né, meu Deus gente, eu não tô enxergando esse iluminado um pouco de dificuldade aqui por isso que você devia dar um like porque aqui tá com dificuldade a gente vai pra essa paletinha linda, maravilhosa Marry Me a gente vai pegar esse aqui, ó que é um nome estranho aí mas é um pouco bonito gente, o meu olho ele é muito pequenininho gente, o meu olho ele é super pequenininho, ó tá vendo? gostei tem uma sombra, gente maravilhosa que eu quero usar mas eu não sei se vai combinar eu vou pegar essa aqui wedding aqui vou tentar aqui no começo nossa que sombra poderosa eu vou querer usar essa sombra poder meu amor essa sombra é poder olha isso toda prateada foca, my angel o cara da pizza vamos esperar um pouco não compreendeu nenhum delineador mas esse aqui, gente é da Avon super baratinho o Devon super baratinho muito bom também a pontinha bem fininha a pontinha que a gente gosta um delineado nunca vai sair igual o outro, gente aceita vamos colar os cílios postiços comprei essa colinha aqui da Macrylan que também foi super baratinha aí a gente mede primeiro pra colocar os cílios a gente vai medir vamos fazer a sobrancelha vamos fazer a sobrancelha enquanto os cílios estão secando e aí, gente eu tenho uma maneira muito fácil de fazer a sobrancelha porque ela não está muito desenhada aí eu só preencho ela ó eu amei esse trio é da City Girls vamos passar a máscara de cílios não sei se ela vai ser boa mas qual que é o primeiro ah, é o primeiro de cima ó, ela tem é da Belle Angel tá eu achei que ela empelota muito a princípio aí eu falo ai, mas é porque ela é nova não porque essa daqui, gente é super short é choque a super short da Avon ela não empelota quando ela está nova assim, tipo não, 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 não ela não fica tipo melada sabe, eu não sei explicar mas ela empelotou um pouco aqui tá vendo? tem muito produto tá tudo mas ela é cá os cílios eu só faço assim ó será que vocês estão enxergando? gente, voltei com os cílios aplicados mas eu usei a colinha da Macrylan a branca e não a preta eu vou passar um batom eu vou passar esse batom aqui será que vai combinar? que é da Latica que eu comprei na 25 de março e também foi super em conta gente 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 eu esqueci de passar a sombra aqui embaixo de terminar o meu olho só depois que eu percebi gente eu não sirvo gente eu sou uma pessoa muito esquecida eu sou Dory eu tenho síndrome de Dory gente mas não é só usei a sombrinha aqui tá? pra passar a mesma que eu usei pra fazer o côncavo e olha que cores incríveis tem essa paleta gente olha isso essa paleta é muito maravilhosa e aí agora sim gente agora sim vamos passar uma água termal no rosto e eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem eu espero muito que vocês tenham se divertido clica aqui embaixo no gostei se inscreve no canal pra ter mais vídeos como esse um super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo